Você sabe o que significa e como que você usa a expressão could have em inglês? Se você não sabe, eu vou te ensinar em menos de dois minutos. Could have. Você não precisa entrar em detalhes gramaticais para aprender. Você tem que simplesmente, de coreba mesmo, aprende que could have significa poderia ter. Por exemplo, I could have helped. Eu poderia ter ajudado. I could have helped. Eu poderia ter ajudado. They could have won the game. Eles poderiam ter ganhado o jogo. They could have won the game. They could have. Eles poderiam ter won the game. Ganhado o jogo. Eles poderiam ter ganhado o jogo. You could have studied more. Você poderia ter estudado mais. You could have studied more. Você poderia ter. You could have studied more. Estudado mais. He could have been a great musician. Ele poderia ter sido um grande músico. He could have been, ele poderia ter sido a great musician, um grande músico Resumindo, quando você vê could have, não pense em gramática, em regra, em isso, em aquilo Simplesmente saiba que could have, poderia ter Could have helped, poderia ter ajudado Could have won, poderia ter ganhado Could have studied, poderia ter estudado Could have been, poderia ter sido Inclusive essa could have been é muito comum, muito usado, tem que saber Could have been, poderia ter sido E aí, curtiu o vídeo? Se você curtiu, não esquece de dar um like nesse vídeo E também seguir o nosso perfil para você receber dicas diárias de inglês Então dá um like no vídeo, segue o perfil e a gente se vê no próximo vídeo